Eu tenho que ter um monte de futebol, infelizmente não tenho as dúvidas de futebol. Pensando na minha vida toda, quis fugir da enxada e depois não fui capaz de não as cavar. Entre há dias que existe assim. Já estou farto de cavar em terra dura ou molhada. Tenho que reformar e não posso fazer mais nada. Com 12 anos de idade eu já cavava no chão. Foi a minha profissão colher pedras na herdade. Até sentia vaidade se a matagai roçarem. Ao ousar-nos arrancar e conhecia-se segredos com tantos calos do dedo. Já estou farto de cavar. Começava o romper do dia e era até o sol se pôr. Tanta vaga de suor que por este meu rosto caía. Só ao trabalhar aprendia, não me ensinaram mais nada. Foi uma vida amargurada, tantas privações passando. Passei os anos cavando em terra dura ou molhada. Quando uma casa comprei com um enorme quintal. Por meio destino fatal até nessa comprei. Há conclusão cheguei. Já é tempo de mudar. Custa muito dobrar minha coluna dorida. Já estou farto desta vida. Tenho que me reformar. Vou a minha casa vender e comprar um apartamento. Que só assim o sofrimento acaba antes de morrer. Nunca mais me vou erguer e, cedinho de madrugada, quer vender a minha enxada para não mais cavar o chão e vou para a apresentação. Não posso fazer mais nada. Aplausos. Aplausos.